E aí galera, eu sou o Rick Centino e estou com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com meu pai e com a minha irmã Porque hoje a gente veio fazer um desafio Colher, colherzinha e colherzona E ó, vocês podem ver, a gente tem três colheres, ó Tem a colher pequenininha, tem a colher grande e tem a colher gigante Que no caso era pro pai ter pego, mas o pai não percebeu e não pegou Nesse copo aqui tem três papéis com um escrito, né? Colher, colherzinha e colherzona E aí a gente vai sortear, e aí a gente vai ver qual colher é que tem Antes de cada rodada a gente vai sortear os papéis E aí depois a produção vai botar algum item pra gente poder comer com a colher que a gente tirar Então pode ser pimenta, quem pegou a colherzona vai se ferrar mais do que quem pegou a colherzinha É, assim vai funcionar Antes de começar o vídeo, já desce aqui e deixa o like, meu parceiro Deixa o like, deixa o like, deixa o like Pra voltar, vocês não estão deixando o like E aí não tá me ajudando, tá ligado? Então vai, já estamos aqui na primeira rodada O primeiro item aqui que a gente vai comer Tá aqui na nossa frente, vocês querem tirar já pra ver se a gente vai se ferrar? Pode ir, não, não pare Vamos pegar a primeira colher e depois dá mais suspense Eu quero falar que eu quero tirar todas as colheres pequenas Porque se eu me ferrar, eu vou me ferrar menos E se eu me dar bem, eu vou dar bem menos Mas pelo menos eu vou ferrar muito, entendeu? Ai tio, calma, vamos tirar logo Ai mesmo que você tirou Começa com a letra C Eu nem cor, mas eu saio aqui Eu não tenho que quentinha Então vai ser a consola Eu vou mostrar pra vocês Olha, eu tirei aqui a colherzinha Eu tirei a colherzinha Eu peguei três horas, velho Pode tirar? Se for ruim, eu vou me ferrar muito Porque olha também isso aqui, olha também isso aqui, olha É uma jarra Três, dois, um e... É cola isso aqui? Delícia É a doção Ai, que delícia Eu vou tomar a doção, mano Tipo um olhinho que é doção Vai ficar apilhado Eu vou morrer gostoso Olha também isso aqui, velho É uma piscina de mosca, mano Ela vai matar esse adoçante Pode sim, é adoçante Mas é um litro de adoçante Olha aqui, olha o tamanho Olha a curva aqui pra ele Por que não? Fazer mal, meu Não vai nada Qual o máximo que pode tomar aí? Dá uma água Firmou, rapaziada Já foi uma colher de... Nossa Vou ter que dar aquela irrigada, né? Pra poder dar a subida aqui Nossa, mano, tá bom Mano, vai demorar dois anos Pra encher essa colher com uns pinguinhos Nossa, é uma banheira No dia seguinte Eu vou derrubar tudo Cinquenta anos depois Ai, meu Deus, tá caindo Não rir Não, não, não Não rir Não rir Não, calma aí Bota vocês também Pra eu botar Ah, é? Vai, vai Nossa, vocês vão morrer também Mas eu vou morrer mais, tenho certeza Vinte minutos depois Tá bom assim? Tá bom? Não, tá quase vazando já Já tá bom Tá bom Você vai derrubar também Ah, caramba Ai, caiu Mano, vai fazer muito mal isso aqui Isso aqui não vai ser da hora Ih, pinguei errado Olha lá aqui, ó No limite aqui Vai, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Doce de remédio, sabe? Aqueles ruins É um xaropão No meu tá ficando Três, dois, um E vai Que medo Muito vago Primeira rodada Eu me ferrei assim Um mais Eu acho que eu tô nem um litro Desse negócio aí Eu peguei uma colher Muito ruim Eu me ferrei também Porque eu tenho criadinha bem É, é, é Mas é ruim, mas é ruim mesmo Muito ruim Não faz assim, Cássio vai morrer em três dias aproximadamente Mas eu não vou que eu sou forte Então bora pra segunda rodada Vamos ver o que a produção separou pra gente agora Cadê a produção? Vamos fazer diferente agora A gente vê o que é E depois eles já se ferrou logo de cara Tá bom, então vai Então vai É! Nescauzinho Nescauzão 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 Eu quero uma colherzona O Rick, ele vira esse nescau aí, ó Como se fosse água esse negócio Ele é chanel Vai, colherzona Por favor Eu nunca quis uma colher tão grande Colherzinha Tomou Não acredito, cara Eu peguei a colherzinha Eu peguei a colher É, eu ia pegar a colherzona Eu odeio comer esse de colher É muito doce, meu Rick tá triste a cara dele Eu tô muito triste Não, meu pai vai morrer de diabetes Porque ele já comeu a colher de sopa Não, não, não Diminui, tio Oh, para Para de ser invejoso Agora eu vou A minha colher aqui, ó Vacilo, tipo Nossa, muito, mano Isso é ruim demais Pegar minha colherzinha aqui Minúscula de nescau Vai Vambora Vai, quem come primeiro? Eu Porque eu sou a menor, né? Então vai, come aí Nossa, derrubou tudo na mesa Delícia É o que ele faz normalmente Ele come e derrubou no chão A gente é parceiro A gente é parceiro Eu acho não A gente é cachorro Vai Olha o tamanho dessa colher Essa é uma parte É uma parte É muito jumbo isso aqui, mano Olha só, olha Olha o meuzinho Olha o meuzinho Você come aí para as etapas Não vá Não, mas vem só Você come uma dessa inteira? Ótimo que eu comezinho Olha que não Abre a boca aí, jacaré Olha ele, come aqui Ele come tudo Morreu Nossa, vou comer Metade da colher Olha aí Sobrou metade da colher Não pode rir se não é engasgado Ó, você tá comendo Descalo Você respirou por aqui Eu digo E eu fiz isso? Morre Eu disse, nossa Achei que fosse morrer Olha o espelho do seu dedo Não limpo O pai tá surpreendente Eu limpo Nossa, é muito ruim Me ferrei de novo Dá pra ver Porque quando é ruim Eu pego a colher gigante Quando é bom Eu pego a colher pequena Vamos ver na próxima rodada Não tá colaborando pra mim Mas a gente vai ter que ir logo Pra terceira rodada Vambora E essa colher grande É muito grande Terceira rodada Começando E a gente falou assim Vamos sortear primeiro Depois a gente vê Qualquer surpresa Eu que mudo as regras Esse aqui é o meu canal É, mas legal Vai, vai Eu sorteio o primeiro? Tirei Depois eu vou Vai, tira todo mundo Peguei os dois Peguei os dois Vai, vai Vamos Ah, colher sola Eu peguei colher Morri Gente, morri É verdade Nossa, se bater na cabeça Morre, né? E agora? O que será que tem aí? Será que eu me dei bem? Mano, eu quero que seja uma coisa ruim Pra ser sempre Eu não quero Eu não quero Porque você não se viu até agora Eu acho que é coisa boa Ah, como é que vai tomar? E a cut na colher? E a cut, cara? A gente vai ter que botar a cut na colher Agora a gente vai ter que botar a cut na colher também Agora a gente vai ter que fazer uma coisa boa Eu sei Vai, 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 vai Ah, delicious Bota no meu Não, bota no meu Bota no meu Delicious Não, bota mais no meu, tio Obrigado Bota o meu sujeira, tio Nossa A cor da estreia é mó estranha, né? Vai, vai Ah, tá tomando tipo sopa, né? Delícia Vou pôr também Nossa, eu tô todo mundo É o mais forte, né? O negócio do fogo já não tinha nada E eu bebi, ó aqui, ó Nem sujei Não, mas tomar de colher é triste, hein? Tuts Mas enfim, eu queria concluir que de novo a Carol não se lembra É, que que é isso aí? Eu tô engasgando até agora do Nescau Se vocês ainda não deixaram o like Sério, deixa o like aí Porque ajuda muito o canal e o vídeo tá da hora E vamos pra quarta rodada Quarta rodada Tamo na quarta rodada E assim, eu tô achando que vai ser ruim esse negócio Porque já foi dois bombons Já foi o Nescau e já foi o Yakut Tudo na mesma linha Agora vai ser tipo veneno em pó ou pimenta Ou vinagre E... Toma lá, vamos lá, vamos lá Não, vamos tirar dois ou um Vamos tirar dois ou um Vamos tirar dois ou um Na sequência Três, dois, um e... Delícia Ai, ô, mostarda Nossa, olha Olha isso aqui Passando aqui, eu vou vomitar Acabou pra mim Começa o colherzinho com o vomitar Acabou pra mim Acabou pra mim Vem também, ó Estévia A vontade de chorar em grande, cara Adoçante, Nescau Não, eu preferia Depois foi o Yakut e agora uma mostardinha por cima Imagina o estômago fazendo Eu acho que eu vou ter que agar nele depois desse vídeo Vai, faz as honras Nossa, mano Nossa, tio Nossa, eu tô com ansia só de olhar A mulher dele Não tem o que falar, véi Eu só me ferro nessa vida aqui, cara Isso vai queimar muito a boca Pronto, gente Achou Ah, não, bota mais, tio Bota mais O seu é o pequeno, tio Ah, não, bota inteiro Bota inteiro Não, deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui Não Ah, não, tio, não valeu, vai Nossa, eu morri, morri Deixa eu botar o seu Esse pano não Nossa, eu vomitar, pera Olha, esse ferro aí agora, bro Vai, tio Você vê isso aí Não, eu já comi Não, não, não Não, segura aí, tio Vai Vocês vão ter que comer primeiro Que eu vou me ferrar por último Eu já comi Não, vai comer sim A produção viu Já comi Não valeu, não valeu, tio Vai comer agora Nossa, eu morri com essa colher aqui Não, come aí, tio Tá querem pra mim, por quê? Eu quero ver se comer esse negócio aí Deixa eu comer Vai Já comi Você botou metade da colherzinha Não vale, tio Olha como eu vou comer É colherzinha Vai A minha colher tem mais de que a sua Ela não comeu inteiro O negócio Olha, é muito roubona A cara lá é muito roubona e como para mim olha o tanto de negócio que eu vou ter que comer eu vou ter que comer tudo isso aqui de mostrar não vai embora embora eu já vou mentalizar aqui eu vou botar na minha boca que eu vou engolir rapidão e já vou jogar água por cima nem vai ter que fazer isso mas passou pela língua que não dá o sabor vem vai tá e é delícia é bravo meu irmão cara é bravo meu irmão cara é bravo eu sou o herói da nação brasileira obrigado gente eu acho que a gente podia acabar o vídeo por aqui na quinta rodada mano minha voz tá saindo até hoje eu comi muito amor mas enfim eu vou tirar aqui eu vou querer uma colherzinha agora independente de ser bom ser ruim porque eu já peguei duas coisas ruim na colherzona vai ver colherzinha no parceiro consegui eu peguei colher normal eu peguei colherzou eu não sei se você não é o primeiro que eu tô com a menor vai vai me derrubou eu dou bem mais fora que na minha boca o caramba meu que eu soube mandou carol 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 não gosta gosta é gostoso mas não tomara todo dia não caraca tchim 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 se demos bem vai batendo se demos tá certo se demos certo o foco é bravo também é o culerona disso aqui meu maluco é bravo tá na última rodada se você ainda não deixou o like deixa o like aí porque senão você vai ser vacilou já peguei três vezes nesse vídeo você não deixou você vai ser vacilou meu parceiro também já se inscreve aí porque tá do lado do like já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo vai ter muito vídeo por aqui durante o mês de abril porque mano estamos de férias estamos de corona é isso aí enfim agora Carol vai que eu vou fui eu fui eu não vou pegar três coisa ruim com a colher zona você tá entendendo olívio que eu tô fritinho vai fight molho japonês que é uma delícia é sal puro para quem não sabe é muito salgado é só um preto eu como eu tô impressão eu não vou poder tomar eu vou tomar uma piscina de cheiro você vai tomar assim vai vai por favor eu já não vou morrer coroso né vai vai ficar logo a piscina que eu vou enxergar a boca eu não desisto eu não sou de arreglar o desafio não meu irmão eu sou tem água acabou o rick derruba todos todas as vezes ele quer é isso meu parceiro tá tá feliz não bateu mais uma vez agora eu vou derrubar eu vou derrubar a galera eu vou derrubar a galera a primeira galzinha vai na sua ordem a mulher um foi só desceu quem agora vai eu quero o próximo mesmo método que o meu eu só depois de tomar essa sorri tá bom nossa agora o rick aqui tá preparado você não quer voltar atrás nossa morreu a nossa senhora tá muito forte tá tudo queimando aqui ó tá com batom preto também né tá bonito minha boca tá puro o sal e tá ardendo tudo meu coração que eu tô sentindo meu coração arder e tá aqui morrendo depois a gente vai chamar o sabão pra ele deixa lá aqui embaixo e também se inscreva no canal do rick pra ele bater um milhão de inscritos faz aí a boa faz parte da sua família que tá cada vez mais crescendo e compartilha esse vídeo para os seus amigos porque mano vocês estão fazendo nada na quarentena eu tô ligado e mano seus amigos também não tô fazendo nada então compartilha para eles porque sério eles vão gostar eu prometo que é isso aí agora tchau e até o próximo vídeo